Ser todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre danchar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão bonito e saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema só pra acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro um sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre ter tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar É assim sobre cada momento sorriso a compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter Sempre mais porque quando menos se espera a vida Já ficou pra trás Segura o seu filho no colo Sorria Braços aos pais enquanto estão aqui Que a vida é trembar parceiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro A gente é só passageiro E 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 a gente é só passageiro